Todos os shows que eu faço nesse Brasil de grandeza Procuro, mas eu não acho outra igual sua beleza Tu és rosa perfumada, que nasce entre espinhos Se está sendo mal amada, vem provar os meus carinhos Se está sendo mal amada, vem provar os meus carinhos Vem depressa, vem depressa, venha meus lábios beijar Vem depressa, vem urgente, hoje estou muito carente Não posso mais esperar Vem depressa, vem urgente, hoje estou muito carente Não posso mais esperar O meu amor é tão doce, que até me intimida E sempre como se fosse o primeiro em minha vida Você pra mim representa, todo amor que eu desejo Quem ama não se contenta, só em abraços e beijos Vem depressa, vem depressa, venha meus lábios beijar Vem depressa, vem urgente, hoje estou muito carente Não posso mais esperar Vem depressa, vem urgente, hoje estou muito carente Não posso mais esperar Vamos viver bem juntinho, pro resto da nossa vida Dar e receber carinho, meu amor, minha querida Vendo você ao meu lado, o resto é só alegria Amando e sendo amado, dia e noite, noite e dia Vendo você ao meu lado, o resto é só alegria Amando e sendo amado, dia e noite, noite e dia Vem depressa, vem depressa, venha meus lábios beijar Vem depressa, vem urgente, pois estou muito carente Não posso mais esperar Vem depressa, vem depressa, venha meus lábios beijar Vem depressa, vem urgente, pois estou muito carente Não posso mais esperar Vem depressa, vem urgente, pois estou muito carente Não posso mais esperar Vem depressa, vem depressa, venha meus lábios beijar Vem depressa, venha meus lábios beijar Vem depressa, venha meus lábios beijar Vem depressa, venha meus lábios beijar